Hello everyone! Hello guys! Sejam bem-vindos! Então, ó, pra gente entender o que a gente fez aqui, a gente saiu daquele treino passivo, de só ver um professor falando, assistir um vídeo, ler, pegar um livro, aprender, decorar regra e foi pra um treino ativo, onde você abre a boca e fala. Ó, se você quer falar inglês, você precisa falar. Parece tão óbvio, né? Só que na hora que a gente vai treinar ou fazer algo pra que isso aconteça, a gente acaba não sabendo nem por onde começar. Mas eu quero falar, mas eu ainda não falo. Então, parece que o negócio não conecta, né? Mas quando a gente tem a técnica certinha, o treino certo, aí o negócio começa a acontecer. Então, você já tá indo pra um treino ativo agora. Dá uma olhada no seu gabarito, que foi o que você foi falando, a gente já foi conferindo aqui. Eu sou ou estou? A gente viu esse conteúdo essa semana. Continuando ali com o nosso resumão de conteúdo mesmo, de mão na massa, a gente viu do, did, you will nessa semana, que até falei pra vocês, a gente já vai ver presente, passado, futuro, tudo junto aqui. O que a gente viu? Que eu uso do, did, you will pra fazer perguntas. Que tipo de perguntas eu faço com do, did, you will? Perguntas diretas. O que que é isso, Tite? Eu cheguei hoje, não sei nem o que você tá falando. Perguntas diretas é quando eu tenho a pessoa na minha pergunta, por exemplo, você. E o verbo? Você fala inglês? Essa pergunta é bem clássica. As pessoas decoram essa pergunta, né? E decoram a resposta. Eu não falo inglês, né? Ou eu não sei. Então, perguntas diretas é, eu tenho a pessoa e tenho o verbo. You e o verbo. Você fala inglês? Você mora no Brasil? Você estuda inglês? Você... Isso é perguntas diretas. E aí, quando a gente faz esse tipo de pergunta em inglês, bastante usado, por exemplo, pra você fazer uma viagem e ter que perguntar. Você trabalha aqui, você faz isso, você... Né? O tempo todo a gente tá fazendo perguntas. Pra eu fazer essas perguntas no inglês, eu tenho presente, passado e futuro, tá? Esses três tempos, só isso. O do eu vou usar pro presente. O did eu vou usar pro passado. E o will eu vou usar pro futuro. É isso. Perguntas diretas, presente, passado e futuro. Vamos dar uma relembrada nos exemplos? Ó, você estuda? Eu tenho a pessoa e o verbo. Isso é uma pergunta direta, tá bom? Pessoa e o verbo. Não importa se aqui eu tivesse mais coisas na minha pergunta, por exemplo. Onde você estuda? Que horas você estuda inglês todo dia de manhã? A pergunta poderia ter cinco linhas aqui, mas eu tenho a pessoa e logo o verbo. Isso que vai determinar que é uma pergunta direta, tudo bem? Você fala inglês? Outra pergunta direta. A pessoa e o fala. A pessoa e o verbo. Tudo bem? Isso é uma pergunta direta, né? Aqui, ó, eu tô perguntando no presente, ó. Você estuda, você fala presente. Olha o próximo exemplo. Você viajou direto de novo. Pessoa, né? E já tem o verbo. Só que agora eu fui pro passado. Você viajou ontem. Já tem até um ontem aqui, né? Coloquei vocabulário de apoio. A gente só tá dando uma relembrada. Já vai pra prática, tá? Ó, se é passado. Aqui eu não coloquei o do, né, gente? Ó, então presente. Vou montar ela aqui na hora aqui pra vocês, ó. Você fala inglês? Se é presente, eu vou usar o do. Do. Study, vamos fazer a de cima, olha lá. Do study, eu junto o do com o you vira de. Do study, do study, do speak English. É isso. Fui lá pro passado. O que que mudou? Mudou que agora o do eu uso pro presente. Deixa eu abrir meu cursor aqui. O do eu uso pro presente. Se é passado, gente, vou usar quem? O did. Viajar é travel. Ontem é yesterday. E aí você já abre a boca e fala antes mesmo de ter a resposta, tá? Aqui eu tô só fazendo uma revisão com você. A gente já vai treinar as sentenças antes de ver a resposta. Eu comentei com vocês que os sons têm uma junção na hora de falar. Did, did, tá bom? Did you travel yesterday? Teacher. Pra mim ainda não tá saindo isso não. Fica tranquilo. Só tô já te falando como é na fala real. Pra quando você começar a treinar já ir pensando nisso. Isso vai te ajudar a entender. Então, did com you. Eu tenho did. Tá, se eu for pro futuro. Lembrando que a gente tá fazendo um resumão, hein? A gente viu isso bem detalhado essa semana durante o aquecimento. Se eu vou pro futuro, você viajará? Você irá? Você terá reunião? Você virá aqui amanhã? Eu tenho você. E já um verbo direto. Percebam que nessas perguntas eu não tenho ser estar aqui não, tá? Que daí a gente vai pra um outro grupo que eu vou trazer na próxima semana pra vocês. Então, ó, você viajará amanhã? Você já tem um verbo. Só não pode ser você estar esse verbo, tá bom? Esqueci de comentar esse detalhe antes com vocês. Tô complementando aqui, ó. Você viajar. Viajará é travel. Amanhã é tomorrow. Will you travel tomorrow? Se eu fosse falar uma palavrinha de cada vez, né? Junto will com you, vou ter will you. Sabe esse som de li? Lá, lê, li? É isso? Will you. Will you travel tomorrow? Guys, essa junção é ir treinando, tá bom? Você vai perceber que é mais fácil falar will you do que will, will you, né? Porque na verdade esse L tem som de L, não de U como a gente imagina de will e sim o will. Aí você juntou com you, ó, é o lá, lê, li. Sabe o nosso lá, lê, li? É esse som. Will you. Fica mais fácil. Vai treinando esse will you. Muito bem. Vamos lá pra prática, então? Então, o que que nós vamos fazer? Igual a gente fez lá no anterior. Vamos lá pra pergunta. Você trabalha de casa? Lembra o trabalho de casa que eu falei? Vamos usar de novo ele? Assim você já vai, eu vou te ajudando aí lembrando, né? Desse vocabulário que tá tão em alta. Todo mundo trabalhando home office. Esse home office vai ser from home. Ó, então como é que você fala? Como é que você faz essa pergunta em inglês? Já vai abrindo a boca, hein? A Maza tá aqui só pra te representar. Não é pra esperar ela fazer e repetir, não. Já vai abrindo a boca falando. Você trabalha de casa? Maza, como é que a gente vai perguntar isso em inglês? To work. To home. Perfeito. É isso, gente. Tá? Se você ficar escrevendo, aí você volta lá no treino que você já fazia antes e não te fez falar até agora. Agora você precisa abrir a boca pra falar. Onde você mora? Onde você mora? Ó, lembra que eu falei que tudo bem se eu tiver mais informação na minha pergunta? O onde é o where. Onde. O where. Morar é live. Live. Tá no presente ou passado ou no futuro, gente? Essa pergunta. Onde você mora? Que tempo que tá, Maza? Presente, passado ou futuro? Tá no presente. Nós vamos usar o que, então? Você tá no presente. De. Exato. Monta pra gente. Where do you live? Isso. Você percebeu que a Maza já faz essas conexões, porque ela já tá acostumada a treinar assim. Então, ela já junta. Where do you live? Já saiu o djã aqui, tá bom? Porque às vezes a pessoa fala, mas eu vou ouvir. Where do you live? A gente já treina com essas conexões. Então, já vai sair grudado aí. Eu preciso falar assim, teacher? Não. Você pode falar, where do you live? Não tem problema. Não fica errado, tá bom? Fica certinho. Então, se eu perguntar... Mas quando eles começarem a treinar, vamos ver que é mais fácil. Isso, Maza. Não é mais fácil juntar do que falar, do you work from home? Sai mais rápido a frase. Sai mais rápido a frase. E além de sair mais rápido a frase, vai te ajudar também na hora de alguém falar com você que é o problema. Porque quando as pessoas falarem com você em inglês, elas não vão perguntar, where do you live? E vai sair tudo. Where do you live? Where do you live? Então, a gente já vai treinando essa fala como é mesmo. Porque daí isso vai... Como a Maza falou, já vai facilitar pra você tanto na sua fala e pronúncia, e principalmente quando falarem com você. Então, de repente, se não saiu ainda do jeito que você acha que deveria, fica tranquilo. Isso é um treino, tá bom? Eu só tô falando pra você já como é, porque daí você já tem a chance de ir praticando. Olha a próxima. Você estudou ontem? Agora eu fui lá pro passado. O que nós vamos usar aqui, Maza, passado? Você estudou did. Vamos usar o did porque é passado. Exatamente. Ó, se alguém não sabe como é ontem ou se confunde com tomorrow, ontem eu coloquei aqui como apoio yesterday. Então, como é que ficou? Você estudou ontem? Did you study yesterday? Ótimo. Did you study yesterday? Perceberam? É isso, guys. Did, vou usar no presente. Did, eu vou usar no passado. Maza, quanto tempo que você tá no time? Três? Quatro meses? Quatro meses? Três pra quatro meses já. Três é quatro, né? Você já conseguia fazer todas essas perguntas em inglês? Nenhuma. Nada. Olha que eu já tentei outras vezes em outro lugar, mas não consegui aprender a falar uma nada. Nada, nada, nada. Não é uma palavra. O que você achou que fez diferença? Porque fala muito de gramática e de falar, de pronunciar nada. E aqui, gente, eu vou falar por experiência própria. Se eu, hoje eu tô com 56 anos, viu? Pensava que eu nunca mais ia conseguir falar inglês. Eu tô indo pra casa dos 57. Olha! Por isso que eu falo assim, olha, quase chegando nos 60, eu achava que nunca ia mais, ia conseguir falar inglês. E pode sim, viu, gente? Ó, então aproveitando aqui a Maza com a gente hoje, né? Vamos lá pro futuro? Você terá reunião amanhã? Vamos lá pro futuro agora. Ó, terá. Ter uma reunião? Have a meeting. O verbo já tá aqui pra você. Have a meeting. Amanhã. Tomorrow. Se é futuro, né, Maza? O que nós vamos usar aqui? O will. O will. Você terá reunião amanhã. O pessoal que tá assistindo já abre a boca e fala. Não é pra repetir depois da Maza. Porque esse tipo de treino... Eu brinco que é o treino papagaio. Vocês conhecem o treino papagaio? O professor fala, o aluno repete. Isso não é treinar a fala. As pessoas acham que é porque, né? Ninguém falou que não é. Então, a Maza fala, eu repito. Aí não é... Eu não tô treinando a minha fala. Eu só tô repetindo. Eu treino papagaio. O papagaio não ouve e repete? Ele ouve e repete. Só que se ele tiver que falar com alguém, conversar um assunto, ele não consegue. O papagaio não consegue criar nada, né? Ele só repete. Então, o treino papagaio é aquele que você só repete. Só que se você tiver que fazer uma pergunta de vida real pra pessoa, você viajar amanhã, você não consegue. Só repete. Então, cuidado com esse tipo de treino, tá? Ah, o professor fala, eu repito. Isso aí, você pode... Ele é um treino pra treinar a sua pronúncia, às vezes entonação, sons grudados, várias coisas. Mas não é um treino pra fala. Ah, mas eu não tô falando inglês? Só que você não tá criando. Você só tá repetindo. Então, cuidado com esse treino. Então, ó, você fala primeiro. A Maza tá aqui pra ela ir mostrando como é que é. E você... Ah, foi isso que eu falei aí. Ah, que legal. Tá bom? Então, você terá reunião amanhã. Como que fica, Maza? Will you have a meeting tomorrow? Exatamente. Perfeito. Tá? Vamos pra próxima? Você correu ontem. Opa, mudamos o tempo de novo. Vocês perceberam que a gente não separou. Presente. Outra folha. Passado. Próxima página. Futuro. A gente foi trabalhando tudo ao mesmo tempo. No começo, parece muito confuso. Nossa, Titi, mas eu vou ter que treinar presente, passado, futuro, tudo ao mesmo tempo. Eu não vou dar conta. Não dá essa sensação, Maza, que não vai dar conta? Tá. No começo? Não vou dar conta de aprender tudo isso, né? Mas, assim... Então, a gente, de vez em quando, até no normal, a gente esquece alguma coisa e dá um branco. Por isso que eu falo assim, a gente vai errar? Vai, mas a gente só aprende errando. Exatamente. E fazendo a prática. E falando. E quando a gente vai aprendendo tudo ao mesmo tempo, a gente vai... Como o foco é a partir da fala, é assim que a fala acontece. Imagina você falar pra pessoa, eu só sei falar no presente. Peraí, não. Agora, no passado, eu ainda não aprendi. É só quando eu chegar, né? Então, não faz sentido. Então, a gente já vai trabalhando tudo ao mesmo tempo. A gente tava no futuro, ó. Eu brinco que é uma máquina do tempo. Vamos lá pro passado. Correr é ready. Ready. Agora, ontem, a gente já viu, né? Em algumas sentenças, coloquei aqui de novo pra você. Yesterday. Se é passado, o que nós vamos usar, Maza? Agora, a gente vai usar o was ou vou usar o did you? Passado, né? Vamos usar o did you. Ela já fala até com o som grudado já, né? Did you? Como é que fica no inglês? Você correu ontem? Did you run yesterday? Ótimo, ótimo. Tá muito boas junções, viu, Maza? Eu falei pra você na aula essa semana, né? Na aula ao vivo. Falei, meu Deus, tá muito boas junções. Ó, você fala inglês? Mudamos o tempo de novo. Voltamos lá pra que tempo? O que nós vamos usar aqui, Maza? O do. Exato. Você fala inglês? Como é que fica? Eu explico isso. Eu explico isso. Ótimo. Muito, muito bom. Você viu que a Maza já vai falando assim, ó. Já solta a frase no moço. Não tem nada. Do, you, speak. Tite, mas quem tá aprendendo? Quem tá começando? Não tem que aprender assim devagarzinho? Não. Não tem, gente. Porque quando você aprende assim, do e you, você vai ficar um bom tempo da sua vida continuando falando assim. E sabe o que é o pior? A hora que você tiver que ir pra uma fala real, isso vai, você vai sofrer tanto. Então, assim, a gente já aprende como a fala é mesmo. Se você observar a criança falando português, né? Não falando de inglês, mas a criança falando, ela pode falar errado. Por exemplo, uma sílaba que a criança troca muito, pipoca, ela fala picoca. Ela pode trocar a sílaba, ela pode falar errado, mas ela mantém o ritmo. Não é porque ela não sabe falar pipoca que ela fala picoca. Não, ela fala picoca, picoca. O mesmo ritmo do adulto, pipoca, né? Então, é a mesma coisa. Se a gente aprende a falar tudo separadinho, armistite, eu tenho que separar tudo. Lá na frente, isso depois pra resolver e arrumar, é muito trabalhoso. Então, a gente já vai aprendendo assim, que por incrível que pareça, é a forma mais natural da fala, né? Você vai, não, mas, ó, você viu que a Maza já foi assim, ó, soltando as frases já direto, assim, ó. Porque ela já tá acostumada a treinar assim. É tudo uma questão de ir treinando dessa forma. Mas, eu queria, assim, agradecer demais a sua participação aqui comigo. É bacana porque daí o pessoal percebe que, ah, se ela conseguir, eu também consigo. Foi o que você falou, não é? Com certeza. Eu nunca me imaginava estar aqui hoje, já arriscando aí algumas frases, assim, ao vivo ainda, né? E, assim, vou falar mais. O pouco tempo que a gente já teve de aula até agora, eu já, enquanto tô fazendo aqui meus afazeres aqui de casa, eu já começo a pensar no que eu vou fazer em inglês. Ah, que legal! Do nada, automaticamente. Aí, às vezes, eu falo, pode ter alguma coisa errada na construção da minha frase aqui na minha cabeça. Depois, na hora que eu tô com o tempo, eu vou lá e olho pra ver se era aquilo mesmo. E, assim, você vai pegando mais, vai trocando os verbos, né? Exatamente. E vai mudando de lugar. Agora, eu digo uma coisa. A técnica da TTG, nunca vi em lugar nenhum, gente. Eu acho que você comentou alguma coisa comigo, não foi, Maza? Por que você queria falar inglês? Eu passei um aperto, a gente foi ano retrasado pra Alemanha e no aeroporto lá, eu fui parada lá pra aquelas... Foi na hora de passar as bagagens lá. Eu, por uma burrice, deixei uma garrafinha de água lá dentro e aí foi um... Acabou aí ficando por último e aí veio aquele povo tudo de metralhadora, de máscara, não sei o quê. Aí foi aquela entrevista lá e eu não dava conta de falar praticamente nada. Eu olhei pro lado e não vi ninguém, tinha uma amiga minha que falava inglês e tinha passado. Eu dei um grito tão grande, tão alto, que ela veio lá de onde ela tava pra me socorrer. Porque eu falei, agora eu vou aprender. Já tá falando da rotina. Se eu pudesse chegar num lugar, me apresentar todinha em inglês, do meu trabalho, da minha vida, da minha pessoa, da minha família, eu já dou conta de falar. Que gostoso! Então, assim, tá de parabéns pelo seu empenho, viu? Pelo seu comprometimento. Eu tô amando ver o resultado do pessoal. Tá de parabéns, né? Por estar fazendo o que tem que ser feito, que é o que tá lá no GPS. Obrigada, viu, Maza? Assim, só tem que perder a vergonha, mais nada. Exatamente, perder a vergonha. Pessoal do YouTube, thanks for coming. Muito obrigada por vocês terem vindo. Thank you so much, Maza. Brigadão, viu? Beijo. Por nada, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.